O que é a arte de rua? Durante muito tempo, a arte de rua foi considerada puro vandalismo. Hoje em dia, a história é bem diferente. Um artista urbano, como eles preferem ser chamados, chega a ter tanto reconhecimento quanto um artista tradicional. Hoje eu vou dar uma volta por Nova York para te mostrar como você não precisa ir a um museu para apreciar a arte da melhor qualidade. Hoje eu estou aqui em Tribeca com a Natalie Cates, que é uma das maiores curadoras de arte de rua aqui de Nova York. Natalie, como foi esse interesse para o grafite de rua? Eu pedi para ela me contar como surgiu esse interesse por arte de rua. Ela disse que desde muito pequena, ela sempre foi fascinada por grafite e nunca viu essas manifestações urbanas como sujeira ou destruição. Pelo contrário, o motivo das gravuras e desenhos sempre despertou muita curiosidade nela. Durante o nosso tour, a gente passou por um dos maiores ícones desse universo, o Andre the Giant, ou o gigante André, criado por Shepard Ferry, que, por sinal, é o talento por trás da gravura absolutamente icônica intitulada Barack Obama, Hope. Vale lembrar que essa imagem está exposta no MoMA, no Los Angeles County Museum of Art, e é a primeira peça de arte de rua a integrar a coleção do National Portrait Gallery, que faz parte do Smithsonian Institute, em Washington, D.C. Agora que a gente já viu onde tudo começa, a gente vai dar uma olhada no trabalho de um artista que já saiu das ruas e agora está nas galerias. Eu pedi para o Max falar um pouco sobre arte urbana e a trajetória dele das ruas até os museus e galerias. Ele disse que, apesar dele sempre ter sido fascinado por esse estilo de expressão artística, sua carreira só começou em 99 e em estações de trem na sua cidade natal, Londres. Inspirado por Andy Warhol e Keith Haring, ele sempre se interessou pela ideia de criar arte gratuita e visceralmente acessível à população de um modo em geral. Segundo ele, tão importante quanto as imagens retratadas em suas obras é a visão de cada indivíduo. O ideal é que cada um perceba um aspecto diferente quando olha para um de seus quadros. Na exposição Vanity Unfair, o foco é no consumismo e na fascinação pelo mundo absolutamente surreal das estrelas dos tabloides, de Paris Hilton a Giselle Bündchen. Então, de agora em diante, pense duas vezes antes de criticar o desenho no muro da sua rua. Quem sabe, se ele estivesse dentro de um museu, você o veria como arte. E não sujeira. Então, de agora em diante, pense duas vezes antes de criticar o desenho no muro da sua rua.